Quando eu caminhei de casa, quando eu caminhei de casa Fui para cantar e bailar, fui para cantar e bailar O nosso grupo de gaula, o nosso grupo de gaula São Jorge veio a alegrar, São Jorge veio a alegrar Venha a copo, venha a vinha, venha a copo, venha a vinha Para a mulher é garganta, para a mulher é garganta É o dia! Eu sou como um roxo e não, eu sou como um roxo e não Quanto mais bebo, mais canto, quanto mais bebo, mais canto Me devo sofrir agora, me devo sofrir agora Mas se ama mais um anjo, mas se ama mais um anjo Que se ama lindamente, que se ama lindamente Trades do ar, vamos! Estas palmas! Estas palmas! Amém. Quero cantar, mas não posso, quero cantar, mas não posso, falta-me a respiração, falta-me a respiração. Falta-me a luz dos teus olhos, falta-me a luz dos teus olhos, amor do meu coração, e amor do meu coração. O nosso signor São Pedro, o nosso signor São Pedro, é um santo milagreiro, é um santo milagreiro. Que se enganchou-me na mão, que se enganchou-me na mão, para salvar o mundo inteiro, para salvar o mundo inteiro. O que é de dar-vos ir alegre, o que é de dar-vos ir alegre, que a tristeza não faz bem, que a tristeza não faz bem. Eu nunca vi a tristeza, eu nunca vi a tristeza, há de comer a ninguém, há de comer a ninguém. Eu nunca vi a tristeza, 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 eu nunca vi a tristeza